Você acabou de cantar o que? Bendito? Onde? E depois onde? No campo, né? Campo, falar de todos os lugares que você for. Quem? Teu ofício? Tua casa, tua fazenda, teu sítio? Seus filhos? Seu campo de trabalho? Mas veja como que a Bíblia diz Não estou pregando não, só dando aqui um Uma tapinha de seda Está assim, ó Para você ser bendito na terra Estão me ouvindo aí? Deixa o redor aberto aqui Para você ser bendito na terra Bendito em qualquer lugar Bendito quer dizer Abençoado, bem sucedido A Bíblia começa assim, ó Você mesmo começou a cantar assim, ó Se atentamente ouvirá E os mandamentos obede Então tem uma condição aí Não tem? Não adianta bater no peito e falar assim Eu sou bendito Não Se eu obedeço a palavra Se eu honro os mandamentos Então sim eu sou bendito É condicional Nós vivemos no mundo hoje Chamado mundo gospel Onde todo mundo quer ser gospel Mas pouca gente quer ser crente O cara vai na mídia Se fala que virou gospel Ninguém vira É Vá na mídia Agora sou gospel Até se batiza Mas por que que não muda o nome? Por que que continua com as mesmas musiquinhas safadas? As mesmas dancinhas sensual Ué, não veio para Jesus? Jesus entrou, tem que mudar, irmão Se não mudar Não foi Jesus E a mudança É decisão minha Camarada Agora eu sou gospel Mas todo ano no carnaval Tem dois trio elétrico Vai Ou você é de Deus Ou você é do diabo Nós estamos enganados Equivocados Com o que estão pregando por aí hoje Só se fala em amor e graça Amor e graça Mas tem justiça também, irmão É um tal de amor e graça Venha Faça o que você quiser Tenha a vida que você quiser Leva a vida do jeito que você quiser Porque o perdão É um Vale para a vida toda Quem falou isso? Aí você pega assim Não, porque Jesus Só pregava amor Ah é? Deixa eu dar um pedacinho Na pregação dele Para você Olha aqui Aquele que quiser vir Após mim Negue-se a si mesmo Toma a cruz Vem-se Vou dar mais um pedacinho De uma pregação Amorosinha dele Aquele que não deixar Pai Mãe Irmão Por amor a mim Não é digno de mim Então Eu nem me assusto Eu nem replico Na rede social Porque eu sei Que os camaradas Não trocam a fama Por nada Vem para Jesus Mas continua safadão Ah, que isso? Para 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 Jesus entra Ele muda você Completamente E no texto É gosto De uma vez Salvo Salvo Para sempre Não Em Hebreus Está assim Desenvolvei A vossa salvação Jesus Diz assim Aquele Que Perseverar Até o Fim Será Não está dizendo Que é não Será A palavra Perseverar Se você for Até vai no Google O que ele significa Perseverar Sabe o que ele significa? Ó Continuidade Hoje Eu estou lutando Para ser salvo Daqui a pouco também Amanhã também A minha vida toda A minha vida toda É uma vida De busca De santidade Por isso que a Bíblia diz Assim ó Se atentamente Você ouvir A minha voz E cumprir Os meus Mandamentos Então Todas Essas Bençãos Virão Sobre ti E te Alcançarão Não é você Que fica pulando Para lá e para cá Não Basta ouvir Falar Que tem um milagreiro Já corre Ó Porque a irmãozinha Canela de fogo Não Não Obedeça A palavra de Deus Que a bênção Te alcança Então põe sua mãozinha Tá em som maior Bendito serei Na terra Bendito Quando eu profetizar Quando eu profetizar Sei que a minha voz Será a voz de Deus E a sua palavra Bendito Serei No campo Bendito Por onde eu passar Por onde eu passar Onde eu tocar Abençoado Será Quando eu obedecer A sua voz Quando eu Obeder Tá dando pra você Alguma mandinga gospel Tá dando Tá falando pra você Crer em pedaço de madeira Tá falando pra você Crer Colocar sua fé Num tubinho de óleo Ungido Tá falando pra você Comprar a toalhinha Ungida de alguém Tá falando pra você Comprar a vassoura Ungida Lâmpada Ungida Sabe que tem também Compre a lâmpada Ungida Que quando você Colocar na sua casa A luz de Deus Vai entrar na sua casa Ah Vai ver se estou na esquina A bíblia A bíblia diz assim ó Lâmpada Para os meus pés É a tua Palavra E luz Para os meus caminhos O que ilumina A sua vida É a palavra A palavra de Deus Amém Então quem obedece A palavra de Deus Não precisa comprar Minha toalhinha não Só tá suada Não tá ungida não Eu posso orar Lá no monte Sinai Nela Posso orar lá Não vai mudar em nada Na sua vida Se você não tiver Obediência Não te alcança É a bênção Que te pega Não é você Que corre atrás dela Não Amém Então diga comigo Senhor Quando eu obedeço A palavra de Deus Eu não preciso crer Em coisas Em objetos Eu não preciso De mandinga gospel Eu preciso Apenas Obedecer Amém Aí termina assim Põe a mão assim Alcança Almeida Almeida Conceição do Almeida Alcança todinha Vai lá Alcança Alcança Alcançou Pela fé Prefeitura Colégios Escolas Hospital Delegacia Casas Tem muitas casas aqui Então diga Onde eu passar Onde eu tocar Abençoado Será Quando eu Obedecer